Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre as possibilidades que as famílias têm, que as pessoas dentro desses átomos socioafetivos têm para melhor viver. Uma pesquisa que há algum tempo atrás a gente soube dela, ela se mistura um pouco com metáforas e acontecimentos, mas se deu no Japão. Chama-se o Macaco Centenário, aonde numa ilha começaram a jogar batatas e uma macaquinha lá de 18 meses, a Ilmo, ela pegou a batata e lavou na beirada do mar, tirando a areia. E possivelmente dando uma salgadinha na batata. Depois, na sequência, outros macacos começaram a fazer. Os macacos adultos começaram a olhar aquilo e a repetir, e os mais jovens também. Mas, aqui vem o pulo do gato que eu quero falar sobre família e essa história. Em outra ilha, no momento em que um número X de macacos estava com esse comportamento, lavando a batata e comendo, em outra ilha, misteriosamente, os macacos também começaram a ter o mesmo comportamento. Isso nos traz uma ideia de que nós nos contaminamos, de que nós fazemos pulverização de sentimentos, sentimentos, de emoções, de comportamentos e condutas afetivas, relacionais, culturais. E por isso, a família sempre terá mais chances de entrar num processo de evolução afetiva e de comprometimento entre os seus, se for criado uma cultura que vai apelando para os comportamentos X ou Y, conforme nós queremos. é possível, sim, sempre melhorarmos e evoluímos. É possível nós internalizarmos comportamentos e sentimentos por conta da cultura que uma família ou a outra geração dessa família foi empregando na vida. Felicidades! 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 Felicidades!